Um feto foi encontrado ontem à tarde. Funcionários da Sanepar estavam trabalhando na estação de captação de esgoto quando acharam uma criança que já estava formadinha, que infelizmente chegou pela rede de esgoto lá nos fundos do Jardim Primavera, conjunto Aquiles Stengel. Olha, Camargo, nós estamos aqui no fundo do conjunto Aquiles, no Jardim Primavera, onde tem uma estação da Sanepar. E foi encontrado aqui no local um feto. Polícia Militar aqui presente. Tenente, que informações vocês têm aqui? As informações que temos é que a Sanepar estava realizando um trabalho aqui na região e encontrou um feto na rede de esgoto. Eles acionaram a Polícia Militar, a gente veio para o local, localizamos o feto, isolamos a área e acionamos os órgãos para verificar o que ocorreu aqui no local. O SAMU, inclusive, já esteve aqui no local, né? Deu para precisar, se era masculino, feminino? Então, a princípio o feto é masculino, de aproximadamente 20 semanas. Tenente, agora, qual o procedimento que é feito aqui no local? Esperar agora e aguardar o pessoal do IML? Exatamente, agora o IML vem ao local para fazer as diligências deles sobre o que ocorreu no local. Alguns populares chegaram a falar alguma coisa para o senhor aqui ou não? Negativo, a princípio só os funcionários da Sanepar mesmo que passaram as informações para a gente. Muitos curiosos aqui também, né? Sim, sempre tem, né? Mas a gente usou o local para ninguém ficar até olhando para a cena ali, que é um pouco complicado. Tenente, também não dá para se dizer que foi por aqui mesmo, né? Isso aí pode ter vindo pela rede de esgoto, né? É, a princípio não tem como saber de onde veio o feto. Pode ter sido jogado ali ou pode ter sido, veio da rede de esgoto, alguma coisa do tipo. É só aguardar mesmo agora o IML, né? Isso, só aguardar o IML agora. É, a princípio não tem como saber.